Música Ucrânia no Rússia planeia, realiza negociação paz e a Turquia. E a domingo semana, fonte oficial se parte a Rua Hateten, Rússia, a Ucrânia se realiza negociação dama e a Turquia. Sefe Delegação Rússia, Vladimir Medinsky e a Média Social Hateten, Partido Ané, concorda-on a tu realiza negociação pessoal e a loro renuncia a loro nulo fulano março, mais bela informa fatem negociação do Loss. Além disso, David Arakamia, líder partido NBG tan poder no membro delegação ucraniana relata, próxima negociação direita entre Ucrânia e a Rússia se continua e a Turquia. Média Turquia relata, presidente de Turquia Recep Tayyip Erdogan, no presidente de Rússia, Vladimir Putin, a la conversação, leu se telefone e rodiculia com a base de São Paulo, conflito entre Rússia e a Ucrânia no nosso negociação paz. Liderança na Ingruane, concorda-on a cada plano negociação paz entre Rússia e a Ucrânia, se realiza e a Estambul-Turquia, mais bela menciona banheiros, mas negociação não se realiza. Delegação rússia e a Ucrânia realizou uma negociação da TOLU e a Bielorrusia desde fulano fevereiro, no negociação para a Rússia com o mês e fulano março, lorançando sinhado, nessa videoconferência. Vido a imagem que divulga o seu Ministério da Defesa e nação negatividade, o exército de Rússia da Barac lança um ataque com a precisão contra a alvo militar e a Ucrânia-Laram. Além disso, a parte da Ucrânia-União afirma que a área urbana é continuada em uma área urbana Mariupol, Donetsk, na região suma e na parte nordeste da Ucrânia, mas em geral, ataques rússianos diminuíram. Porto Vos, Ministro Defesa Igor Konashevskov, ateten, tropa Rusia ataca instalação militar Hamutuk atos Ida-Senghito e a Ucrânia. Rusia assume ono controle e a Slavutic, se dar a Kik nebel localiza quilômetro atos Ida-Runulubakiv, no basic Bielorrusia, no Twitter autoridade e a Kiv, e a funcionário nuklear Chernobyl, Ida-Makhela e se dar a NEM. Vice-Primer-Ministra Ucraniana Iryana Vrençuk, e a domingo negatetem, Rusia na Ucrânia toona o acordo Ida com a nova abertura Corridor 2, humanitarian e a área oriental ucranian. O Corridor Ida se estabelece entre Mariupol e Donetsk, no Zapronzy, no Siraceluk, seligado Varumizne e Luhansk, Bakhmut e Donetsk. O Corridor Ida-Makhela